Olá, moçada! Tudo bem? Vamos iniciar agora um curso de inglês voltado para engenheiros agrônomos, agronomy engineers e estudantes de agronomia, quem mais estiver atuando na área e quem quiser aumentar o seu vocabulário em inglês também. Bem, meu nome é Renato Zardo, sou engenheiro agrônomo, moro há 5 anos nos Estados Unidos, estou fazendo mestrado aqui na Ohio State University, de onde vou tirar vários exemplos do cotidiano, além do que a vida de agrônomo, que é o que eu exerço aqui, ok? Vocês vão ver que o vocabulário é muito prático na área do dia a dia, se você achar que o curso está muito básico, avance para os próximos slides, para os próximos vídeos, que eu vou falar menos e menos no português, Se você achar que o curso está muito avançado, você pode ir e voltar quantas vezes quiser, afinal, it's free, é de graça, está disponível na web, ok? Let's get started, vamos começar? Ok, pessoal, let's get started, vamos começar? Vamos começar falando sobre field crops, culturas de campo, cultura de lavoura, Crops, cultura, field, campo Então eu vou perguntar para vocês, Which one is the crop with the largest area in Brazil? Qual a cultura de maior área no Brasil? É a soybean? Soybean is a summer crop with corn O que eu falei? Falei que soja é uma cultura de verão juntamente com o corn, o milho Soybean and corn are summer crop On the other hand, wheat is a winter crop Falei que soja e milho são culturas de verão On the other hand, por outro lado, o trigo é uma cultura de inverno, winter crop, ok? Como é que eu vou falar então uma lavoura de milho? Cornfield Soybean, corn and wheat are annual crops Soja, milho e trigo são culturas anuais On the other hand, por outro lado, coffee grain is a perennial crop O que é coffee grain? Café O que é perennial? Perenne? Isso mesmo, fácil Annual, anual Perennial, perenne, ok? Vamos para a próxima crop, a próxima cultura Cotton Cotton é algodão Então repita Cotton Zardo, pode falar cotton? Não, não, você tem que falar cotton Tem que substituir os dois t's pelo R de poraco Ok? Fará igual poraco Cotton Poxa, Zardo, mas eu tenho que falar com esse sotaque assim? Você tem que falar Mas eles vão me entender se eu falar cotton? Cotton A chance que não entenda é grande Logo que eu cheguei aqui, perguntaram pra mim Where did your airplane land? Aonde que o seu avião aterrissou? Eu falei My airplane landed in Columbus Onde? Columbus A capital do estado do Ohio Columbus, the Ohio State Capital Ah, Columbus Columbus Eu falei yes Columbus Então, eles não entenderam que Columbus era Columbus Ok? Então você tem que fazer um esforço e tem que falar o sotaque Ok? Sugarcane Sugar é açúcar Cane 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 de açúcar Sugarcane Cane de açúcar Bean Bean é feijão Ah, então quer dizer que o Mr. Bean é o senhor feijão? Isso mesmo Barley Barley é cevada Então como é que eu vou falar uma lavoura de cevada? Barley 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 Ok? Como é que eu digo trigo, então? Wheat Como é que eu vou dizer cane de açúcar? Sugarcane E como é que eu digo algodão? Cotton Beleza Let's move forward Bizarro O que é let's move forward? Pessoal, lembra lá quando nós tínhamos nosso controle remoto? Videocassete ou lá mesmo do DVD? Que você tinha o FF que você acelerava? FF é fast forward Então move forward é ele para frente Let's talk about vegetables and fruits Pepper Repita Pepper Here, United States We have green, yellow and red pepper As same as in Brazil Where the green is the cheapest one And the red is the most expensive one Because takes longer to grow Que eu disse foi que aqui nos Estados Unidos Nós também temos o pimentão verde, amarelo e vermelho Aonde que o verde é o mais barato The green is the cheapest one E the red is the most expensive one E o vermelho é o mais caro Por quê? Porque demora mais para o tempo de cultivo It takes longer to grow Ah, Zardo, quer dizer que to grow é cultivar? Isso mesmo To grow é cultivar Então como é que eu digo eu cultivo soja? I grow soil bean Tomato Repitam? Tomato Lettuce Lettuce é alface Oh, Zardo Eu vi que o algodão é cotton Porque a gente fala o R de poraco Porque tem dois T's Agora no alface Que é lettuce Também tem dois T's E você está falando com R de poraco Correto? Lettuce também Onde tem o double T Os dois T's Você vai falar com R de poraco Ok? Lettuce Cabbage Cabbage é o repolho Onion Onion é a cebola Lembra lá que o americano gosta muito de comer onion rings Que é aqueles anéis de cebola frita Cebola frita Mas o que é chives ali que você escreveu, Zardo? Onion é o bulbo da cebola Chives é a folha, cebolinha Pô, Zardo, isso é difícil de lembrar Então lembra lá Lá vem o chives, chives, chives Putz, Zardo, pare Você vai ver como você vai lembrar disso Chives é a cebolinha Carrot Carrot Cebola Cenoura Carrot é a cenoura Então repetindo lá depois de mim Pepper Tomato Lettuce Cabbage Onion Chives Carrot Como é que eu vou dizer cevada mesmo, pessoal? Barley Como é que eu vou dizer cano de açúcar? Sugar cane Como é que eu digo cultura de verão? Summer crop Como é que eu digo cultura de inverno? Winter crop Como é que eu digo uma lavoura de milho? Corn Field Ok? Let's move forward Alright Strawberry Pitão Strawberry Strawberry é o moranguinho Só um exemplo aqui pra gente ver que da mesma maneira que temos problemas fitossanitários no Brasil Estados Unidos é igualzinho O que é isso que eu estou te mostrando? Jorge Isso é um morango partido no meio Onde eu estou vendo uma podridão radicular Perfeito O que é podridão radicular? É uma doença que dá no morango Certo? Como é que eu digo raiz em inglês? É... Roots Correto Roots E você está vendo escrito o que lá? Root Rot Repitam Root Rot Então podridão radicular se diz Root Rot Que é causado pela Phytophthora Ah, phytophthora Isso mesmo Só palavra em latim Então é muito semelhante a pronúncia Here we have An example Of A fungicide Methenoxane Applied On a strawberry To control Phytophthora Here it is With fungicide And here Without A fungicide Application Ok? O que eu falei? Eu falei que Aqui nós temos o exemplo da aplicação do fugicida ou mefenoxan No controle de phytophthora Para o morango E aqui é a ausência da aplicação Como eu falei Eu vou estar trazendo exemplos da área para nós vermos no dia a dia Ok? Como é que eu digo então? Vamos mover para frente? Let's move forward Alright Moving forward Movendo para frente Nós vimos que Crops Culturas We grow on the field As culturas nós cultivamos no Na lavoura And fruits As frutas We grow on the orchard Nós cultivamos no Orchard É pomar Então como é que eu vou dizer um pomar de laranja? Orange Orchard Como é que eu vou dizer um pomar de maçã? Apple Orchard Como é que eu vou dizer um pomar de pêssego? Peach Orchard Repare que Da mesma maneira Que eu estou dizendo que uma Lavoura de milho é Corn Field E um pomar de pêssego é Peach Orchard Você coloca a cultura primeiro Depois você fala se é lavoura Ou se é de pomar Ok? Grape Grape é uva Aqui nos Estados Unidos é muito comum você ver Uma plantação de uva E logo no fundo uma winery O que é winery? Vinícola Onde fazem wine Vinho Então quem gosta de vinho Venha fazer um roteiro aqui para os Estados Unidos Que vai tomar bastante vinho Então repetindo comigo Orange Apple Peach Grape Winery Wine Before we move forward Antes de nós irmos à frente Como é que eu digo alface? Lettos Como é que eu digo algodão? Cotton Como é que eu digo cana de açúcar? Sugar cane Como é que eu vou dizer morango? Strawberry Como é que eu vou dizer o bulbo da cebola? Onion Como é que eu vou dizer cebolinha? Lá vem o Chives 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 Vocês vão lembrar Que é apostar? Como é que eu digo podridão radicular? Root rot Beleza Como é que eu digo fungicida? Eu falei rapidinho do methanocic É um fungicide Ok? So let's move forward Alright If we are planting We need A Sewing machine O que eu falei? Eu falei que se nós estamos plantando Nós necessitamos de uma Semeadora Sewing machine é semeadora Mas olha Você falou planting Plantando Semeadora E plantadeira É a mesma? A gente não gosta de usar o termo plantadeira Mas você pode dizer Planting machine Também Ok? Mas aí você colocou o exemplo de uma Semeadora de De Precisão Putz Complicou Mas vai ficar então Semeadora de precisão? Precision Sewing machine Viu? Fácil Tá? E se fosse fluxo contínuo então? Continuous flow Sewing machine Can you give me an example Of a crop That I need a continuous flow Flowing machine? Me dá um exemplo de uma cultura Que eu preciso de uma Semeadora de fluxo contínuo Barley O que é barley? Cevada Uma cultura que eu preciso De uma semeadura de precisão A precision Sewing machine O milho Como é que é milho? Corn Ok? Before we move forward Antes de nós irmos para a frente Como é que eu vou dizer Um pomar de maçã? Apple orchard Como é que eu digo vinícola? Winery Beleza Harvest machine Repita comigo Harvest machine Aqui a gente dá exemplo de uma Coletadeira de uva Olha que beleza Zardo Harvest É muito semelhante A universidade de Harvard Que está aí nos Estados Unidos Então quer dizer que Harvard Tem a ver com colheita? Não Nada a ver Vamos fazer uns exercícios Para memorizar então? Preste atenção na pronúncia We plant the wheat We plant the wheat on early May And harvest And harvest in mid-August Repitam Repitam pessoal Ninguém está vendo? Vamos lá Repitam Beleza Qual que é a tradução dessa frase? Vamos por partes O que é plant? Plantar O que é wheat? É o fundo do nosso próprio parede Trigo Early May É início de maio And harvest Harvest é Colher In mid-August Qual que é a tradução da frase então? Plantamos trigo No início de maio E colhemos em Meado de agosto Se eu vou plantar trigo Eu preciso de uma semeadora De fluxo contínuo Como é que eu digo Semeadora de fluxo contínuo? Continuous flow Sewing machine Preste atenção na pronúncia Trips is a main pest on onion Damaging on the chives Repitam depois de mim Trips is a main pest on onion Damaging on the chives Ok O que é trips? Você nunca falou isso pra gente? Trips É muito semelhante à palavra trips No Brasil Que é uma peste Ah, peste Sim, é uma praga Da onion Onion é cebola É o burro da cebola E como é que eu digo Cebolinha Chives Lá vem o chives, chives, chives Viu? Vocês estão lembrando Tá, Zé? Tem uma palavra solta ali Damaging Damage é dano Então como é que vai ficar A tradução dessa frase? Trips é a principal praga Main pest é a principal praga Da cebola Onion Causando Causando Dano A cebolinha Damaging On The chives Ok Presta atenção na pronúncia Na próxima frase aqui When we sow corn After wheat In a no-till The yield Increase Agora repitam depois de mim When we sow corn After wheat In a no-till The yield Increase Tem uma palavrinha nova ali Duas palavrinhas novas O que é sol? Sol é semear Corn Milho Ah tá Então quando nós semeamos Milho After Depois Wheat é Trigo Agora o que é no-till, Zé? Você não falou sobre isso Não, fala aí Till Vem de tillage Tillage é tombamento No-till É sem tombamento Então no-till é Plantil direto Se você quer falar bonito Igual a gente fala nos artigos científicos Você fala No-tillage system Ok Sistema Plantil direto The yield Increase O que é yield? Yield é Produtividade Increase Aumenta Então qual vai ficar a tradução dessa frase? Quando semeamos milho Após trigo Em plantil direto A produtividade Aumenta Rápida visãozinha Antes da gente passar para o próximo Como é que eu digo Plantar So To sow Ok Trigo Wheat Cebola Bubu Órno Cebolinha Chives Plantar milho Você pode dizer Plant corn Or sow corn Sow semear Que vem de seed Que é semente No-till Sistema Ponto direto E yield Repita Yield Produtividade All right More examples Mais exemplos Mais exercícios Presta atenção na pronúncia The tractor was pulling the sewing machine Just after we harvest the grains Repitam? Depois de mim The tractor was pulling the sewing machine Just after we harvest the grains Beleza The tractor é? O trator Pulling Pulling é puxando a? O que é sewing machine? Semeadora Just after Logo após O que é harvest mesmo? Colheita Colheitadeira O que é? Como que eu falava? Café? Ah, coffee grains Então o que é grains aqui? Grão Então como é que vai ficar a tradução desta frase? O trator estava puxando a semeadora Depois de termos colhidos os grãos Ok? Presta atenção na pronúncia I grow only barley and grape To drink beer on summer And wine on winter Repitam depois de mim I grow only barley and grape To drink beer on summer And wine on winter I grow O que é I grow? Eu cultivo Barley Cevada Grape Uva To drink beer Qualquer agrônomo Acho que nasce sabendo essa frase, né? To drink beer Tomar cerveja Lembra lá como Você fala Drink beer Você acaba sorrindo, né? Não tem como não sorrir quando eu falo essa frase Lembra lá como eu digo Culturas de verão Summer crop Então To drink beer on summer É Easy, né? Fácil Tomar cerveja no verão And wine on winter Wine on winter é Wine é vinho Winter, inverno Então como vai ficar essa frase? Eu cultivo apenas cevada e uva Para beber cerveja no verão E vinho no inverno Vida boa We have to discard the first pepper before getting mature Or the yield decrease Repita um depois de mim We have to discard the first pepper before getting mature Or the yield decrease O que que é pepper? Pimentão O que que é getting mature? Mature é maduro O que que é yield? Lembra? A yield é produtividade Increase é decrescer Então como é que vai ficar a tradução dessa frase? Nós descartamos o primeiro pimentão Antes do amadurecimento Getting mature Ou a produtividade Yield Repitam Yield De crescer? Fácil Decrease Ok? Como é que eu falo então Colher grãos? Harvest grains Como é que eu falo Cultivar uva? Grow Grape Como é que eu falo Produtividade Decresce Yield Decrease Oh, what do we have here? O que que nós temos aqui? Nós temos uma estufa de tomate Como é que eu falo estufa de tomate? Tomato Greenhouse Ah, greenhouse Isso Quer dizer que então o efeito estufa é greenhouse effect? Isso mesmo Agora note que Da mesma maneira que eu falo Corn Field Para lavoura de milho Da mesma maneira que eu falo Orange Orchard Para um pomar de laranja Eu falo Greenhouse Para uma estufa de tomate This is a tomato Greenhouse That I visit In Netherlands It's one of the biggest In the world Como é que eu falo Folha Leaf Por isso que eu tenho esse slide aqui Só vou mostrar uma parte de Anatomia foliar Bem pouca coisa Não se preocupe Como é que eu falo Cowley Stem Ok Stem Folha Leaf Cowley Stem Lembra lá que a gente viu Podridão radicular Como é que eu falo Podridão radicular Root rot Estamos quase acabando pessoal Vamos fazer então uma revisãozinha A review Ou uma overview Que seria uma sumarização de tudo Então vamos lá Como é que eu digo soja Soybean Como é que eu digo milho Corn Como é que eu digo trigo Wheat Como é que eu digo café Coffee Grain Como é que eu digo cana de açúcar Sugar cane Como é que eu digo semeadora Sewing machine Como é que eu digo semeadora de precisão Precision sewing machine Como é que eu digo semeadora de fluxo contínuo Continuous flow Sewing machine Como é que eu digo algodão Cotton Como é que eu digo pimentão Pepper Como é que eu digo alface Lettuce Como é que eu digo feijão Bean Como é que eu digo coletadeira Harvest machine Como é que eu digo milho é uma cultura de verão Corn is a summer crop Como é que eu digo O trigo é uma cultura anual de inverno The wheat is a winter annual crop Como é que eu digo que a cana de açúcar É uma cultura perene Sugar cane is a perennial crop Como é que eu digo repolho Cabbage Como é que eu digo cebola O bulbo da cebola Onion E como é que eu digo a cebolinha Chives Vocês sabiam Vocês pensaram Lá vem o chives 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 Viu como adianta Como é que eu digo cenoura Carrot Como é que eu digo tomate Tomato Como é que eu digo cevada Barley Como é que eu digo uma lavoura de cevada Barley Farley Farley Como é que eu digo morango Strawberry Como é que eu digo podridão radicular Root rot Como é que eu vou dizer uva Grape Como é que eu vou dizer vinícola Winery Como é que eu vou dizer um pomar de maçã Apple Orchard Como é que eu digo laranja Orange Como é que eu digo pêssego Peach Pouquinho de anatomia foliar Pois a foliar não Anatomia vegetal Perdão Como é que eu digo raiz Roots Caule Stem Flores A barbada Flower Frutas Fruit And leaf Folha Ok Vamos fazer o exercício para fechar tudo E depois vamos embora To drink a beer Como é que vai ficar a seguinte frase em inglês Meus queridos Eu produzo soja Milho e trigo Então eu tenho duas semeadoras Uma de fluxo contínuo E uma de precisão Vamos por partes Como é que eu cultivo I grow Ok Grow é cultivar Soja, milho e trigo Soja, milho e trigo Soybean, corn, wheat Como é que eu digo semeadora Sowing machine Como é que eu digo semeadora de fluxo contínuo Continuous flow Sowing machine Como é que eu digo semeadora de precisão Precision Sowing machine Então como vai ficar essa frase Preste atenção na pronúncia somente I grow Soybean, corn And wheat So I have Two Sowing machine One is continuous flow And the other one is precision Agora Vocês falando Ok A última agora Para finalizar Eu também tenho um pomar de pêssego Laranja e maçã Mas eu não faço colheita das frutas Como é que eu digo pomar Orchard Como é que eu digo pêssego Peach Laranja Orange Maçã Apple Como é que é colheita Harvest Então como é que vai ficar Essa frase I also have a peach Orange And apple Orchard But I don't harvest The fruits Repitam Ok Ok pessoal That's all folks Isso é tudo Thank you And have a nice day Muito obrigado Tenha um ótimo dia Fique com Deus Aí está meu e-mail Se quiser entrar em contato Fique à vontade Um grande abraço E até a próxima Obrigado.